Olá, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 4 novos perfumes. Vamos lá? Vamos começar? Então, gente, esse daqui é o Chedor. Esse perfume eu comprei, eu já queria muito, muito, muito tempo. Então, eu saí, fui dar uma volta e tal, eu vi, o preço tava bom, razoável, botei o cartão de crédito mesmo e comprei. E, ah, gente, esse perfume é delicioso, né? Eu não sei descrever perfume, não sei descrever composição, não sei de nada disso. Mas, eu só sou uma fã de perfumes e o perfume desse é delicioso, muito bom, muito bom mesmo. É, gente, tá na lista dos 10 melhores perfumes do mundo. E na lista lá da França, lá dos parisienses, também, ah, faz parte da listinha deles, tá? Entre os franceses, também, está esse daqui. Esse perfume é muito bom, cheiro de flores, muito gostoso. Acho, eu sinto que tem uma fruta no meio disso aqui, mas eu não consigo identificar, não. Mas, o cheiro de flores é muito delicioso, muito gostoso mesmo, muito bom, muito bom mesmo. Aprovadíssimo. Esse daqui é o The Parfum, né? 50 ml, né? 50 ml. A data da validade dele vai até 2017. Quer dizer, eu posso ficar com ele bastante tempo, que não tem problema. Também é uma borrifada, vocês sabem que eu uso pouco, né? É só uma borrifada rápida. E em cada orelha. Eu uso pouco, não uso muito, não, pra não afastar as pessoas, sabe? Não assustar as pessoas próximas a mim. Então, gente, no outro vídeo eu falei que eu adoro aquele perfume lindo do Boticário, né? Já acabou. Acabou. Essa semana acabou o perfume e eu já saí pra comprar outro. Porque eu não fico sem esse linda. Ih, aqui é tanto. Eu não fico sem ele. Esse perfume é muito delicioso. Eu não consigo ficar... Gente, esse aqui é o oitavo frasco. É o oitavo. Acaba, eu compro. Acaba, eu compro. E ele é muito bom, muito bom, muito maravilhoso esse perfume. Eu procurei saber sobre ele. E fala no... Coisa que ele tem é... 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 É bergamota. É, bergamota. É. E eu sinto que também tem pimenta nele. Só pode ser. Porque ele tem um ardidozinho tão gostoso, gente. Ele é diferente de tudo. Eu já tive outros perfumes. Já tive... Tenho perfume francês. É... Italiano e tudo. Mas eu nunca senti nada igual a isso aqui. O... Eu procurei saber sobre o... O... Nariz, né? O expert em perfume que fez esse... Essa composição pro Boticário. E ele foi encomendado pro... Eu não sei o nome dele. Mas ele não é brasileiro. Ele é francês. É... E foi desenvolvido a fragrância. Foi desenvolvido, né? O projeto, né? Foi desenvolvido por esse senhor. Né? E saiu esse perfume maravilhoso. Maravilhoso. Eu não consigo ficar sem ele. É o Linda Clássico. Tá? Eu saí e comprei. Agora eu tô toda contente. Porque ele já tem aqui. Esse daqui eu uso... Uso pra sair. Eu uso pra... Se eu tiver um compromisso profissional. Que eu tenha que ir... Eu vou com ele. Não tenho medo de... De assustar as pessoas. Com o meu perfume. Porque eu boto pouco. Então, é isso. Muito bom esse perfume. Aprovadíssimo. Esse Linda. É muito bom. Gente. Eu comprei esse daqui. É... Roger Galet Paris. Né? Desde mil... Mil... Oitocentos e sessenta e dois. Dá pra ver? Gente. É bem antigo, né? Então... Esse perfume aqui... Eu senti o... O perfume dele na loja. Eu experimentei vários. Do Roger Galet. Porque tinha vários perfumes dele. Muitos perfumes. Muitos. Muitos. E... Eu gostei desse. É... Bois d'Orange. É o French perfume. Então... Eu gostei dele. Ele tem um cheiro de laranja. De laranja. Refrescante. Refrescante mesmo, gente. Muito bom. Como agora começou o outono. E ainda está um pouco calor. Mas eu vou usar normalmente. Está calor. Então... Eu vou usar tranquilamente. E ele é muito bom. É um perfume que eu usaria assim... No dia a dia. Casual. Né? Custei muito dele. Muito mesmo. 100 ml. Eu acho que o valor... Valeu. Paguei. Paguei bem. Fiz um... Um bom negócio. E esse daqui... É o da Berenice. Esse daqui eu já tinha ele. Só que eu esqueci de colocar... Na minha... Na minha outra... No outro vídeo de perfumes. Eu esqueci de falar dele. Que ele estava guardadinho. Esse aqui tem 100 ml. Comprei na Quem Disse Berenice. E eu comprei. Porque eu achei o perfume bom. Mas ele... Gente... Ele é muito fraquinho. Ele parece... Sabe aquele perfume que você coloca depois do banho. Para ficar em casa. Fica cheirosinho em casa. Depois do banho. Não tem nada de mais. Não... Não... Não compra... Não comprarei de novo. E eu não recomendo não, gente. Para quem quer gastar 70 reais. Foi 70. 69 e 90. 70 reais. Num perfume que parece que é... Sei lá. Muito... Sem gracinha. Boto em casa. Boto para ir ali embaixo. Agora a embalagem dele é linda. Eu gostei. Achei linda. Bonita. Mas é só embalagem mesmo. Né? E... É isso. Vou usar até acabar. Né? Já está na minha listinha de extermínio. Mas... É isso. Às vezes a gente acerta. Às vezes a gente erra. Mas é assim. Para a gente aprender, né? Então, gente. Essas foram as comprinhas. É um vídeo rápido. Eu... Sempre... Sempre que eu posso... Sempre eu compro alguma coisinha nova, assim, de perfume. Que eu adoro. É uma coisa que eu gosto. Uma coisa que me dá prazer. Então... É isso, gente. Muito obrigada por vocês me assistirem. Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau.